Guarda peito sério, dentro da catinga ardente Pra defender-se dos pau e não furar o peito da gente Que é muito mais confortável do que a gravata do presidente O vaqueiro Didito oferta a espora Didito oferta a espora e com certeza é corajoso No centro do tabuleiro, corre atrás de boi teimoso Eu vou dizer na cantiga, espora, corta a barriga De cavalo preguiçoso O vaqueiro Carlinho oferta a careta Esse aí afeta a careta e com certeza é valente Dentro da catinga ardente, bota no couro valente E também uma vaca fêmea Se a careta fosse minha Eu botava na cara do golpista Michel Temer O vaqueiro seu Nelson oferta o chicote Esse aí é o preto chicote Que é uma peça violenta Quando a galapada é segura Cavalo véi não aguenta Mas em casa é um terror A mulher dá no marido Quando a danada é filmenta O vaqueiro Gabriel oferta a luva Gabriel vem trazer na rua Que faça divulgação Pois ele só usa as luvas Depois que bota o jubão Entra no mato fechado Pra puxar rabo de gato E não estragar suas mãos O vaqueiro João traz a cabeçada O vaqueiro João traz a cabeçada Na torrada de Zé Alain e Raimundo Ló O vaqueiro João traz a cabeçada O vaqueiro João traz a cabeçada Quem tá vaqueiro valente O vaqueiro daqui dessa terra É trabalhar diariamente E cabeçada é pra frear A cabeça do cavalo Quando não atenda a gente O vaqueiro